Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos do canal Meu Caderno Industrial. Segunda parte aqui desses cálculos referentes à engrenagem de dente reto. A gente já verificou no último vídeo como calcular o diâmetro primitivo. Agora a gente vai calcular o diâmetro externo, chamar aqui DE, que seria o diâmetro do blank, o DE para a engrenagem Z1 e esse diâmetro externo também para a engrenagem Z2. Para calcular o diâmetro externo, a gente pode fazer o seguinte, fazer a relação do diâmetro primitivo, vou colocar aqui DP, o diâmetro primitivo mais 2 multiplicado pelo módulo. Vai encontrar o diâmetro primitivo. Deixa eu reposicionar aqui e aumentar aqui um pouco mais. O diâmetro primitivo da engrenagem Z1 a gente já tinha calculado, deu 32 somado com 2, 2 da fórmula, nesse caso 2 por causa da simetria, multiplicado pelo módulo. O módulo nesse caso é 2 também. Eu estava olhando aqui, estava pensando, estava me confundindo por causa disso. Então aí tem um detalhe aqui interessante que é o seguinte, é 32 mais 2 vezes 2, lembrando, multiplicação primeiro. Então a gente vai ter 2 vezes 2 dá 4, 32 mais 4 vai dar igual a 36 milímetros. 36 milímetros. Então o diâmetro externo dessa engrenagem Z1 é 36 milímetros. A lógica aqui embaixo vai ser a mesma para a engrenagem Z2, ou seja, vai ser somar o diâmetro primitivo mais 4. O diâmetro primitivo da engrenagem Z2 é 48, então o diâmetro final vai dar igual a 52. Vamos calcular aqui, copiar aqui do meio jeito que está aqui. Aqui no caso vai mudar, não é mais 32, agora é 48. O 2 da fórmula e o módulo também é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 48 vai dar igual a 52. Então aqui 52 milímetros, o diâmetro externo, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente volta para calcular o diâmetro da base, o diâmetro da raiz, né? Então a gente já calculou esse diâmetro aqui externo, fez o cálculo referente ao diâmetro primitivo, o diâmetro ali de incidência, e no próximo vídeo a gente vai calcular ali o diâmetro referente à raiz, que também é muito importante porque é o diâmetro que vai te dar diferença ali na fabricação, ou seja, da altura ali para o dente, da referência ali para a altura do dente, da engrenagem, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de seguir a gente nos nossos outros canais, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, meu caderno industrial. A gente está fazendo aí uma série de cálculos referentes a engrenagens dente reto. A gente já fez a análise referente ao módulo, número de dente, diâmetro primitivo, e agora a gente vai estar falando sobre o diâmetro de base, né? O diâmetro de base e o diâmetro externo a gente já calculou. Vamos só voltar aqui para a gente entender. Aqui a gente tem a informação do número de dente de cada engrenagem. São duas engrenagens, Z1 e Z2. Número de dente, 16 e 24. O módulo de ambas é M2, né? Tem que ser módulo igual para poder ter o engrenamento. Calculamos o diâmetro externo, tanto de Z1 como de Z2. O diâmetro externo de um é 36 milímetros, da outra é 52 milímetros. O diâmetro primitivo também a gente já calculou. 32 milímetros de Z1, 48 milímetros de Z2. Beleza, o que a gente vai calcular agora? O diâmetro de base, o diâmetro da raiz, o diâmetro do pé, que é o diâmetro levando em consideração esse ponto aqui, e esse ponto até aqui. Essa informação que é muito importante para a fabricação da engrenagem. Esse diâmetro, vou colocar ele como sendo dB, diâmetro da base. Deixa eu editar ele aqui. Esse diâmetro da base, ele vai ser igual, vou colocar dB Z1, né? Z1, da engrenagem 1. Esse diâmetro da base, ele é o diâmetro primitivo, menos 2, multiplicado pela soma do módulo, mais a folga da cabeça, né? A folga entre os dentes da engrenagem, que eu vou explicar o que é. Então, deixa eu colocar aqui a fórmula, ela vai ser o diâmetro primitivo, DP, menos 2, nesse caso aí, multiplicado, vou colocar aqui multiplicado, pelo módulo, e levando em consideração aí a soma da folga. A soma da folga, eu vou colocar aqui como C. Bom, então, vamos só analisar aqui. O diâmetro primitivo a gente já tem, no exemplo, o diâmetro primitivo de Z1 é 32, o 2 aqui é da fórmula, o módulo a gente tem também, no caso o módulo é 2, e falta o C. Esse C, ele representa uma característica que vai muito ligada ao projeto. Quanto menor a folga, menor, maior é a tendência de não ter, ou ter uma vibração mínima ali na execução. Só que essa questão da folga, ela está muito ligada também à qualidade da fabricação ali da engrenagem, qual tipo de tratamento térmico que ela vai ter, o acabamento superficial que ela vai ter, enfim. Essa folga, normalmente, ela é de um décimo até três décimos, normalmente indicada ali por padrão. Então, a folga você vai determinar de acordo com o projeto. Normalmente, se utiliza uma folga ali intermediária, ali entre 0,15 até 0,17. Eu vou utilizar a folga, vou até colocar aqui a observação, aqui embaixo, vou colocar aqui C igual a 0,15. Então, essa é a folga que a gente está utilizando aqui para esses cálculos. Vou até colocar aqui em itálico, aqui para a gente ver essa observação. Beleza? Então, voltando aqui, o diâmetro primitivo, vou colocar aqui do lado, colocar aqui do lado para a gente manter o padrão. Então, no caso, o diâmetro primitivo da engrenagem Z1 vai ser 32, Nesse caso, multiplicado, ou multiplicado não, subtraindo por 2, multiplicado, abri aqui parênteses, o módulo que, nesse caso, é 2, o módulo é 2, mais a folga que vai ser de 0,15. Então, está aí os dados referentes a esse cálculo. Então, vou puxar um pouco mais ele aqui, vou ficar aqui com mais espaço. Então, aí, deixa eu até pegar o calculador aqui para a gente ver. 32 menos 2 vai dar 30. E aí, nesse caso, a gente vai ter 30 multiplicado pelo módulo mais a folga. O módulo mais a folga. A gente tem que ficar atento aqui com alguns detalhes desse cálculo, especificamente. Aqui, eu vou explicar um detalhe, que é o seguinte. Aqui, no caso, a gente vai somar aqui primeiro, 2 mais 0,15. Eu vou dar um espaço aqui para a gente colocar aqui a sequência. Vou colocar aqui DBZ1. Tem um detalhe aqui que é preciso ficar atento. Vou colocar aqui só os valores. Só os valores aqui. O que acontece? A gente vai somar esse aqui primeiro, 2,015. 2,015. Beleza? 2,015. E aqui, na sequência, ela vai ficar assim. Ela vai ficar assim, referente ao cálculo. Então, deixa eu até colocar aqui o parênteses aqui, porque aqui fica mais organizado a forma, para ficar assim, para não cometer nenhum erro ali de execução, somar, multiplicar, antes do tempo. Vamos fechar aqui o parênteses. Cadê? Pronto, só isso mesmo. Está certo. Então, no caso aqui, a gente primeiro soma o módulo mais a folga e multiplica por 2. Então, no caso, a gente vai ter 2 multiplicado por 2, 2 multiplicado por 2,015, que vai dar aqui 4,03. Então, a gente vai ter 32 menos 4,03. 32 menos 4,03. Nesse caso, ele vai dar 27,97 milímetros. Então, esse aqui é o diâmetro de base dela. Você pode até perguntar, de, poxa, mas por que multiplica 2 vezes esse valor do módulo com a folga? A gente tem que lembrar que, como é um elemento circular, existe a questão da simetria. se você não multiplica esse valor aí, você acaba tendo a folga reduzida ali do processo. Você está lá com 2,015, que é, no caso, o módulo mais a folga. Quando você multiplica por 2, você está dando o grau de simetria da folga. Porque é como se você não multiplicasse por 2, é como se essa folga ficasse pela metade. Então, nesse caso aqui, 27,97 é o diâmetro de base da engrenagem Z1. Então, aqui a gente já está com três valores importantíssimos da engrenagem Z1. Diâmetro primitivo, diâmetro externo, e agora o diâmetro de base, que é o diâmetro de raiz da engrenagem. Tá bom? Então, é isso. Para o vídeo não ficar tão longo, no próximo vídeo a gente volta aí com o diâmetro de base da engrenagem Z2. Valeu! Oi, pessoal! Estamos aí de volta com os nossos vídeos do canal Meu Caderno Gráfico. Bom, ou Caderno Gráfico não, desculpa. Meu Caderno Industrial. E aí, no caso, a gente vai fazer o cálculo da engrenagem Z2, o diâmetro de base da engrenagem Z2. Então, vou colocar aqui DBZ2. Nesse caso, o diâmetro de base, como eu já falei, é o diâmetro que leva em consideração a característica da raiz da engrenagem, ou seja, é o diâmetro mais ou menos tomando como referência esses pontos aqui. Seria importante por causa da profundidade do corte na fabricação do dente. Então, você tem esse diâmetro de base, tem o diâmetro primitivo, que pega como referência a incidência do contato da engrenagem, e tem ainda o diâmetro externo, que seria o diâmetro do blank para a fabricação da engrenagem. Então, aí você tem esses três diâmetros. A gente já está com os outros dois. Vamos só fechar agora esse diâmetro de base da engrenagem Z2. Vou copiar aqui a mesma indicação aqui da engrenagem Z1. A fórmula vai ser o diâmetro primitivo subtraído da multiplicação de 2 multiplicado pela soma do módulo mais a folga. Aqui eu vou só alterar os valores. Aqui o diâmetro primitivo é 48. No caso, o 2 aqui na sequência da fórmula, por causa da questão da simetria. Esse 2 aqui é do módulo, permanece aqui a folga que a gente está utilizando, que é 0,15. Então, aqui no caso, vou colocar aqui também na sequência. A gente vai primeiro somar, depois multiplicar por 2 e por último subtrair de 48. Então, nesse caso aí, a gente vai ter... Deixa eu até colocar aqui a informação. Aqui no caso, a gente vai ficar com 48 menos... Vou abrir aqui entre parênteses. 2. que no caso vai ser multiplicado por 2,015, que é da soma de 2 mais 0,15. Então, nesse caso aqui, para fechar, vai ficar 48 menos... 4,03. menos 4,03. Até eu dar uma olhadinha aqui, aqui eu acho que ficou errado aqui. Deixa eu só confirmar aqui, porque ficou 2 mais 0,15. 2 mais 0,15 vai dar 2,15 e não 2,015. Então, aqui dá 2,15 multiplicado por 2. Aqui vai dar 4,30, não 4,03. 4,30. E aí, no caso, você vai ter 32 menos 4,30. que vai dar 27,70. 27,70. Então, eu vou corrigir isso aí. 27,70. Beleza. Então, aqui no caso, a gente vai ter 48 menos 4,30. Essa parte aqui da fórmula é a mesma. Essa parte aqui é a mesma condição. Então, você vai ter 48 menos 4,30. 4,30. Esse 4,30 veio de onde? 2 multiplicado, levando em consideração a soma de 2,015. Ou seja, 2 mais 0,15 vai dar 2,15. 2,15 multiplicado por 2 vai dar 4,30, que é esse 4 aqui. Então, a gente vai ter 48 menos 4,30. 48 menos 4,30 vai dar igual a 43,70. Então, 43,70 é esse diâmetro de base que a gente está procurando. Tá bom? Então, é isso. No próximo vídeo, a gente volta para mostrar ponto a ponto do que a gente calculou até agora. Tá bom? Valeu!